Mais duas novas edições de Tolkien no final do ano. E o décimo terceiro? Fica como? Olá, meus queridos e minhas queridas Tolkien Talkers! Está difícil não quebrar o cofrinho das economias neste final de ano, hein? Contos Inacabados, Silmarilham, Cartas e Biografia Nova. Mas é um bom motivo. É um motivo que a gente gasta feliz. Antes mesmo de a gente começar a falar dessa belezura, deixa aquele like para nós aqui. Ajuda demais nosso trampo. Do lado clica no sininho, fica de olho nas notificações. Isso que eu já penso que você é inscrito no canal, certo? Aproveita e deixa aquele ponto, emojinha, aquela frase de música aqui, só para a gente subir na relevância. Aquele comentário ajuda demais. Como esta resenha será dupla, já vou começar logo de uma vez, porque senão a gente não consegue. Vamos começar falando da biografia. Pois bem, essa biografia foi relançada em 2018 e foi o primeiro livro de Tolkien a sair pela HarperCollins Brasil. Nós temos um vasto conteúdo sobre esta biografia e sobre o Humphrey Carpenter, o biógrafo aqui no TT. A gente tem uma biografia dele. Nós temos a resenha da biografia de 92, a resenha dela de 2018 e mais alguns conteúdos extras. Enfim, dá para você se aprofundar muito no assunto. A grande melhoria desta edição da biografia para a de 2018 são as fotos. São 12 fotos que mostram todas as fases da vida do Tolkien e também o núcleo central da sua família. Ou seja, seu pai, mãe, irmão, esposa, filhos, o padre Francis Morgan. Enfim, a gente tem todas as fases dele desde novinho e também tem esse núcleo familiar. E nas guardas de trás nós temos umas fotos mais... as últimas do Tolkien ali, dele perto de uma árvore, quando ele recebeu o doutorado, assim, tudo um, dois anos antes dele falecer. Então é um grande adendo. E os dois ajustes que foram feitos, na verdade, são correções de pequenos erros da edição de 2018. No apêndice B, que conta os eventos da vida do Tolkien, os eventos da vida do Tolkien deveriam terminar em 73, com a sua morte, correto? Mas, na verdade, não. Existia mais uma linha que ele terminava em 77, com o lançamento do Silmarillion. O que eu acho até poético, meio... tem um lirismo ali, porque com o lançamento do livro o Tolkien venceu a morte, né? Só que aí eles inseriram mais duas datas que eu achei muito boas, que é 1992, ou seja, o centenário do nascimento do Tolkien, onde houve uma conferência muito importante, vários eventos aconteceram naquela época, e também em 2018, com a expo Maker of Middle-earth. Inclusive, este pôster daqui e este livro são dessa expo. Nós temos um vasto conteúdo sobre essa expo. A gente deu uma geral na exposição. Nós temos também mostrando todos os brindes que tinham lá na época e coisas para vender, outros conteúdos periféricos. Então, não deixe de se aprofundar nesse grande evento que tanto acabou por entrar na biografia do Tolkien. E a outra correção de erro barra ajuste foi no apêndice C, no apêndice seguinte das obras publicadas. Por quê? Nós tínhamos que a listagem parava de ser catalogada em 1998, com o lançamento de Roverando. E tinham muitos outros livros que foram lançados depois disso. E aí eles atualizaram isso. Então eles atualizaram de 1998 até esse ano, com o lançamento do Cartas. São mais ou menos 18 entradas. Quer dizer que o Tolkien quase que lançou um livro nos últimos 20 anos. Todo ano. Sério. O Tolkien, depois de ter ido para Aman, lança quase que um livro por ano durante duas décadas. Logo de conteúdo nós temos aí esse adendo das fotos, o aumento do apêndice C e o aumento do apêndice B. Vale muito a pena para conteúdo. Já quanto à diagramação, ou seja, da capa, das folhas de guarda e até mesmo do miolo, em especial do miolo, eu não gostei tanto. Eu acho que a capa até funciona, porque ela faz um conjunto. Mas a folha de guarda não chegou aonde eu achei que deveria chegar, como foi o caso de Tolkien e a Grande Guerra. E o miolo eu não gosto muito da fonte. Eu vou explicar melhor dando um close para vocês. Então vocês conferem agora e depois a gente volta para falar do Cartas. Olá pessoal. Então a gente vê aqui que ele é capa dura, como todos, da coleção do Tolkien. Muito hot stamping dourado. Aqui a assinatura do Tolkien, uma biografia, Humphrey Carpenter e o dragão. Tem esse frame aqui ao redor. O frame se repete na lombada. Tem o monograma aqui também para manter o padrão. Então monograma e logotipo da editora. E atrás não tem nada. Então é lisa. A capa é um soft touch. Que tem aquele toque aveludado. Mas aqui já começam as diferenças em relação a de 2018. A de 2018 a gente tem uma resenha inteira, mas é um tecido. Então a gente vê a trama dele. Num silk branco também temos o dragão. Então o dragão e a cor se repete. Tem esse aplique aqui, que é um papel em cima de um aplique. Enfim, tem uma outra pegada. Quando a gente abre a folha de guarda, a gente tem as fotos que são a grande novidade. Então nós temos aqui o bebê Tolkien, a mãe e o pai. A criadagem, porque eles tinham muitos criados lá em Bonsmontain. O Tolkien bem jovenzinho. A Edith, o irmão. Padre Francis Morgan. Aqui o moinho que originou o moinho do condado. E na outra folha de guarda, nós temos aqui o Tolkien com aquela árvore que ele gostava tanto. A árvore que foi derrubada alguns anos atrás, porque ela estava realmente cheia de cupim. Ele aqui um ano antes do falecimento, quando ele recebeu o título de doutor dele. Aqui a Edith, na época do livro dos contos perdidos. E aqui o Tolkien também, quando ele estava na enfermaria, ela ajudou ele a passar limpo. E aqui a família com todos eles, que é o Christopher Tolkien, o mais novo dos meninos. E a Priscila aqui também. Então, isso é um bom adendo. Agora, eu não gostei muito da direção de arte. Eu achei que o Ale não colocou tanta direção de arte aqui. Só tem as fotos mesmo, uma sombrinha. Eu senti falta um pouco do que ele fez, por exemplo, em Tolkien e a Grande Guerra. Onde a gente tinha esses papéis, tinha alguma coisa mais de textura. Que teve um acabamentinho, um papel para o nome. Enfim, senti falta de mais informação de design aqui. Também não gostei dessa fonte não. Eu achei que ela está jogada aí. No caso do Tolkien e a Grande Guerra, a gente tinha um papelzinho. E aí ela estava em cima, como se fosse um aplique, um scrapbook. Enfim, eu gosto de arte um pouco mais over. Toda vez que você tenta fazer alguma coisa minimalista, a chance disso daqui ficar pobre ou ficar sofisticado é uma linha muito tênue. Então, para o meu gosto, achei que ficou simples. Não está feio. Mas não está no que eu estou acostumado que o Ale entrega, né? Desculpa, Ale. Fica bravo comigo. Começou. Papel de altíssima qualidade, né? Papel amarelado. Tradução do Ronald Kirmese. Capa do Ale. Dedicado ao de CBS. Nós temos o sumário. Ele é todo uma cor só, né? Então a gente vê que, ao contrário da outra, que tinha muitas inserções de verde, tinha aqueles símbolos aqui, toda uma direção de arte aqui não tem. Mas o que mais me chama atenção é que essa fonte é uma fonte mais parruda, mais dura, né? Por quê? Porque esse livro tem 80 páginas a menos do que a edição de 2018. Ou seja, como que você transforma um livro de 380 páginas num de 300? Apertando. Então você faz com que a fonte, que era antes uma fonte para respirar, com um espaçamento de linha gostoso, com uma tipografia leve, um bom espaçamento de carácter, de palavra, tudo, né? Duas cores nos detalhes, com algumas aberturas super sofisticadas que a gente tinha, por exemplo, o símbolo do anel, o dragãozinho. Esses monogramas a gente acabou por perder, né? Fora essa folha de guarda metalizada aqui, que eu acho um espetáculo. Então essa biografia, para mim, ela é muito mais sofisticada do ponto de vista de design e também na experiência de leitura. Ela é mais gostosa. Essa daqui, a fonte, a gente vê que é uma fonte que ela tentou entregar mais texto e conseguiu, de fato, mas não acho tão agradável. Não é feio, longe disso. Eu só acho que ela faz uma mancha muito pesadona, né? Mas, ok. A gente está fazendo aqui, nivelando muito por cima, né? Uma coisa que ela tem de diferente em relação a de 2018 também é o fitilho. A de 2018 não tem o fitilho marcador de página. Então, isso já dá um adendo além das fotos. Então, a gente tem o aumento dos apêndices D e apêndice C, que eu falei para vocês, né? Onde a gente, em vez de terminar em 73, tem 77 com Silmarillion. 92, Centenário do Nascimento. E 2018 com o Maker of Middle-earth, né? E aí, no apêndice C, obras publicadas, em vez dele parar em 1998 com Ron Verando, a gente continua, porque teve muito livro depois disso. Então, de 98, que é onde parava, a gente tem aqui, ó, mais 18 entradas de livro, incluindo o próprio Letters, né? O Cartas que a gente vai ver. Então, é um livro pragmático, né? Ele entrega um conteúdo em qualidade, com um jeito minimalista e que combina com o Cartas. Então, isso é um negócio legal, ó. Fica bonito os dois juntos, ficam sofisticados. Gosto, é uma boa. Agora, quem comprou a de tecido, comprou, porque deve ter pouquíssimas no mercado. Quem não comprou, essa aqui vai ser a única opção disponível, né? Então, é um livro que ao que ele se propõe, ele realmente entrega. Agora que eu já deixei o Alexandre e outros amigos meus pistola, que trabalharam nessa edição, vamos falar do Cartas. O Cartas de J. R. R. Tolkien foi um dos primeiros livros que eu resenhei aqui no canal. Aquela resenha raiz mesmo, com televisão aqui no cenário e tudo mais. Por quê? Porque a importância desse livro é, assim, incalculável. Ele é tão importante para a vida do autor, para você entender o homem, quanto para entender a obra. Em especial, o legendário da Terra-média. Essa edição é chamada de edição revisada e ampliada. Por que ela é ampliada? Porque ela ganhou 150 novas cartas. É um absurdo isso. Assim, é insano pensar que a gente tem 150 conteúdos novinhos, frescos, para, sei lá, responder perguntas e achar outras respostas que a gente não tinha. Assim, absurdo. E das cartas que já existiam, 45 delas foram expandidas. Ou seja, elas tinham sido editadas, para ficar só com a parte mais importante, mas agora a gente tem mais trechos dela. Por isso que o livro é um tijolo muito grande, vocês vão ver no close, mas assim, um deleite para quem estava esperando. Tanto que ao longo dos anos, eu sempre falava, olha, espera que é por um bom motivo. E o pessoal já querendo ir bater na editora. Não, porque não lança, porque fica enrolando também, que isso e aquilo. E eu falava, era por um bom motivo. O motivo era esse. Desde 2019 a gente já sabia. O que a gente não contava é que no começo de 2020 Christopher Tolkien ia falecer, depois uma pandemia mundial e depois a Priscilla Tolkien faleceu. Ou seja, um livro com caráter biográfico, sendo que os dois últimos filhos faleceram e também toda essa questão da pandemia, não tinha como. Então isso foi sendo segurado para que realmente não tivesse dois lançamentos. Imagina, vocês compram um livro em 2019 e agora em 2023 ia ter que comprar o mesmo livro de novo porque teve uma outra versão. Não é nenhuma edição ilustrada do livro que você é opcional. Não, é um conteúdo de texto muito vasto que seria diferente um do outro. Pois bem, o motivo era bom, não é verdade? Agora eu vou virar a tela. Vocês vão ver em detalhes esse tijolão. Temos aqui então o Quartas, que é no mesmo esquema da biografia. Nós temos a assinatura do Tolkien, as cartas de J.R.R. Tolkien. Elas foram selecionadas e editadas pelo mesmo biógrafo, pelo Humphrey Carpenter, mas com assistência do Christopher Tolkien. Em vez de a gente ter ali um dragão, agora a gente tem aqui uma folha de papel com uma caneta tinteira. Ficou muito bonito, mesmo framezinho. Acompanha o frame aqui, padroniza a arte e aqui também. Então, soft touch é bem espesso, bem grosso. E a gente tem o fitilho marcador de página aqui também. Enfim, é um livro grande, é um tijolo. Agora, aqui sim o Ale fez o que eu estou acostumado que ele me entregue. Isso aqui é uma direção de arte. Pegou diversas cartas. A gente consegue ver aqui a tipografia, a letra do Tolkien. Várias delas uma em cima da outra, com a sombrinha e tal. Isso aqui me parece a mesa do Tolkien. Eu adorei. A abertura e aqui já indica revisada e ampliada. Por quê? Porque 45 delas foram ampliadas, corrigidas e ainda tivemos a inserção de mais 150. Tradução do Gabriel Oliva Brum, que fez diversas revisões dos livros do Legendário e também traduziu alguns dos volumes da história da Terra-média. A capa é do Ale, como dito. E a gente tem aqui uma parte importante que é o prefácio da edição revisada e ampliada, que é essa edição aqui. Então, essa introdução é a introdução que o Humphrey Carpenter já fazia no livro anterior. Esses grifos são meus, tá? Aqui nós vemos que esse livro também teve assistência da Bailey Tolkien, esposa do Tolkien, da Catherine McWane, que trabalha na Baudelian, na Biblioteca Baudeliana, e do casal Wayne de Hammond e Christina Scull. Aqui, de fato, começa o livro, onde a gente vê que a mancha, apesar dela ter a mesma tipografia e o mesmo sistema da Bill, ela não pesa tanto. Por quê? Porque a gente tem muitos espaços e esses recusos, o que faz com que esse sistema aqui não fique blocado como é na outra. A gente vai vendo que a numeração das cartas foram mantidas, porque muitos livros já famosos usam a numeração dessas cartas como referência. Então, o que aconteceu? As novas, elas estão entrando como o número A ou B. Por quê? Porque em algum livro já usa essa carta como a carta 8. Então, para a carta, essa carta nova aqui, ela não poderia ser a 9, ela teria que ser a 8A. Então, agora a referência vai ser 8B, 8C, porque são onde as novas entraram. Então, se você quiser saber se uma carta é nova, é só ver se ela tem uma letra na frente. Por exemplo, esta carta e esta são novas. Ok? Se tiver só o número, é uma carta que já existia na antiga edição. Então, mesmo ela usando a mesma tipografia, ela não fica. Mesmo esse bloco aqui, ela tem um pouco de respiro que os outros da biografia não têm tanto. Enfim, é coisa pra caramba. É um livraço. A gente tem aqui que no topo das cartas, aqui ó, das páginas, a gente tem os anos que elas são referentes. Então, isso é muito legal para você ter uma cronologia. Facilita demais. Se você já quiser ir por ano, você vai aqui ó, 44, já dá um salto aqui ó, 51. Porque quando o Tolkien começou a finalizar O Senhor dos Anéis, que é a costura de um dos cadernos, a lombada é bem costurada, bem boa, ela realmente não fica aberta sozinha, porque é um livro muito pesado. Mas a costura dos cadernos é uma costura de qualidade, como a gente já está acostumado, que a HarperCollins faz. Enfim, ó, isso aqui é lição de casa para todo entusiasta e fã. Muita, muita coisa. E com o índice remissivo feito pelo casal Raymond do School. Um livraço. Agora é só estudar, não tem desculpa. Valeu à espera. Um livraço. E ainda combina com a nova Bill. Na conclusão dessa resenha dupla, aliás, eu só fiz resenha dupla uma vez no canal. Essa é a segunda. Eu tinha feito com Mestre Giles da Aldeia e Ferreiro do Bosque Maior, que saíram juntos também. A gente tem que as capas agora estão com um jeitão de coleção. Isso é muito legal. E além disso, esses dois volumes ainda vão combinar com o lançamento do... E aí nós teremos um trio muito chique com essas três capas. Para quem ainda quer a edição de capa tecido, que combina com o Dom da Amizade... Até deixei aqui. O Dom da Amizade em tecido vermelho e a Bill é no tecido verde. Algumas livrarias ainda tem e eu vejo em alguns sites. E aí tem que ver se você vai querer manter ele com essa leitura mais confortável ou simplesmente combinar com os outros. É mais questão de gosto. E aí, gostou? Deixa aqui nos comentários. Fala se valeu ou não a pena esperar por essas 150 cartas e as 45 expandidas. Além do mais, agora também fica essa duplinha combinando. Fica bem bonito. Para quem tem o TOC, o OCD, fica tranquilo. Paz de espírito. Além disso, deixa aqui o recadinho que você pode ajudar o canal de diversas maneiras. Eu gravei um vídeo explicando todas elas, exceto o obrigado, valeu demais que ele está aqui. É só você clicar e também ajuda muita gente com uma doação. Você pode fazer por Pix, pode fazer valeu demais. Mas a parte mais legal é sendo parte da nossa membership do TT. Sendo membro do TT, você tem acesso a conteúdo exclusivo, além dos que a gente já oferece aqui semanalmente, de maneira gratuita. Além disso, você também pode comprar seus livros pelos nossos links da Amazon. Nós temos uma página na Amazon com tudo bonitinho, tudo junto. Você escolhe ali biográficos, infantis, leitura avançada, leitura intermediária ou mesmo livros gringos. A gente deixou tudo juntinho e qualquer coisa que você compra ali, você vai comprar ajudando o canal sem custo adicional. Muito legal. Espero que vocês tenham gostado desse TT. Deixo aqui meu grande abraço. Namárië Namárië Namárië